Vinheta de abertura. Paralimpíadas escolares. Imagens de várias crianças e adolescentes para atletas competindo em diversas modalidades. Petrúcio Ferreira, atleta do atletismo. Ele mostra as medalhas que ganhou. Sou recordista mundial da prova dos semetros e tenho o título de paralímpico mais rápido do mundo. Ó, e quero dizer pra vocês através desse vídeo que foi aí, na Paralimpíadas escolares, onde tudo começou. Quando iniciei a minha carreira em 2013, onde vocês estão hoje. Quero desejar uma ótima competição a todos vocês. E o mais importante, se divirtam. Aproveite o máximo. Com 10 anos de idade, eu joguei minha primeira Paralimpíada escolares. E foi um grande desafio pra mim. Ela está ao lado de mesas de tênis. Consegui a minha primeira medalha no Rio 2016 Paralímpico, individual. E depois, joguei os Jogos Paralímpicos de Tóquio, onde eu consegui minha primeira medalha inédita. A atleta mostra as medalhas que traz no peito. Espero vê-los vocês comigo, em umas Paralimpíadas, Jogos Paralímpicos e num Campeonato Mundial. Boa sorte! Vim aqui hoje compartilhar com vocês. Cecília Araújo, atleta da natação. Ela está ao lado de uma piscina. 2010 a 2015. Conquistei minha primeira medalha paralímpica nos Jogos de Tóquio, que começou lá nos escolares e conquistei esse ano. Estarei aqui torcendo por vocês. Sucesso! Beijo! Disputei os escolares em 2012. Jardel Vieira, atleta do futebol de 5. Foi muito importante para que eu chegasse hoje onde cheguei e que possam trilhar bem esse caminho para, se Deus quiser, chegar a representar a seleção brasileira. Aproveite a Paralimpíada Escolar e um saído aí, represento o nosso país através da presença brasileira de Goal, e faça o seu treino, que com certeza as conquistas virão. Eu comecei na Paralimpíada Escolar. Marivana Oliveira, atleta do arremesso de peso. Começar no alto rendimento. Em 2016 ganhei um bronze e agora em Tóquio ganhei uma prata. Vamos lá, galerinha. Se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Comecei nos Jogos Escolares em 2009. Raíssa Machado, atleta do lançamento de DARPA. Essa competição foi essencial na minha vida como atleta. Foi onde eu me destaquei e fui para a seleção de jovens. E hoje faço parte da seleção de adulto, fui para a Tóquio, trouxe uma medalha de prata. E espero que todos vocês alcancem esse objetivo também. Bom dia, eu também competi a escala em pelos escolares. O Washington Júnior, atleta do atletismo. Hoje eu sou medalhista mundial. O atleta mostra as medalhas que traz no peito. E sou medalhista paralímpico. Eu garanto a vocês que vocês já têm a minha torcida. Eu estou torcendo por todos vocês. Boa competição, galera. Ah, eu já estou aqui emocionada, né? Lembrando de algumas coisas que aconteceram lá no início, quando eu ainda estava como... Juliana Cristina, atleta do lançamento de disco. Eu não sabia que ela tinha começado no escolar. Talita Simplice, atleta do atletismo. Se eu não me engano, meu primeiro escolar foi em 2009. Eu ainda era da natação. No atletismo, eu comecei no escolar de 2010, 2011. Caramba, só em saber que eu estou no escolar. Acho que eu apresentei esse vínculo já. Vinheta de encerramento. Comitê Paralímpico Brasileiro.